Olá, eu sou Denise Goulart Ligman e gostaria de convidá-los a participar do 4º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, nos dias 7 e 8 de julho em Florianópolis, no Tribunal de Justiça, onde vamos tratar, dentre outros temas, o financiamento das campanhas eleitorais e da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Até lá! Legenda Adriana Zanotto